Música 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 P*** Jorge, eu não sabia que você tava com saudade de mim Mãe... Já começo quebrando aqui, Jorge Seu banco aqui tá meio estranho, velho Por que que eu invoquei um vaso aqui Cara, não tô entendendo Começamos muito bem, né Jorge? Me desculpa Eu sei que você tá com saudade de mim, eu também tô morrendo de saudade Sua, mas a gente vai Pegar e resolver isso agora Aliás, o Giorgio tá faltando Um pequeno detalhe aqui, né cara? Sem o seu chapéu não dá certo não Temos um cara meio diferente aqui O que é isso aqui, velho? É tipo um bagulho de... Eu não tô entendendo... Ah, é um vental, velho Nossa, eu sou muito burro, mano Tem o cara aqui Aparentemente é o cara do dinheiro Mano, essa... Essa aqui inclusive... Eu vou mostrar pra vocês as novidades do People on the Ground Essa aqui é uma delas, né? Porque a gente tem as garrafas Só que ela quebra muito fácil E pelo jeito não machuca É... É, pelo jeito não machuca não Vou te falar, velho Tu vai entrar na porrada Eu não vou ligar pra tu não, hein? Bom, beleza Então, galera, vamos lá Deixa eu começar a mostrar, mano Tem uns caras meio estranhos aqui, velho O que você andou fazendo enquanto eu tava fora, Jorge? Eu acho que você andou se relacionando com um pessoal um tanto quanto diferente aí Mas, galera, dá uma olhada nesse mapa aqui, velho Tem um mapa aqui que tá muito louco Tem um elevador aqui Tem essa parte toda aqui de baixo Eu não sei... Ah, ele tá aqui embaixo, velho Da hora E a gente tem tipo umas salas Interessante Aqui tem uma sala de aula, aparentemente A gente vai dar uma fuçada nesse negócio Aqui eu não faço ideia o que que são esses tubos aqui A gente consegue mexer nele aqui, alguma coisa? Acho que não, hein? Não, aparentemente não Aqui também não Mas é uma... Interessante Esse elevador aqui ele funciona Tem quatro botões aqui Capacidade de quatro toneladas Deixa eu ver, dá um ativar aqui Opa, fez barulho, mano Ah, tá, peraí Ali é pra chamar o elevador Ah, tem quatro negócios aqui Um, dois, três Eu acho que é isso mesmo, galera, ó Deixa eu clicar nesse segundo botão E dar um ativar aqui, ó Ah, interessante Peraí, para aqui Cara, tem até uma piscina, hein, mano Esse mapa aqui tá... Tá estiloso pro Jorge Só podia ter uma porta aqui, né? Nossa, mano Tem que ter umas mesas aqui Enfim, mano Mapa grande Gigantesco, aliás, né? Parte com água aqui Será que tem algum segredo nesse mapa? E depois eu vou pegar E dar uma fuçada nele aqui Mano, tem que ter um negócio até aqui Mano, tem que ter um negócio até aqui em cima, cara Como assim tem uns túneis? Enfim, Jorge Estou precisando do seu auxílio Para a nossa querida gravação de vídeo Vai lá pra fora rapidinho Não começamos muito bem, cara Eu ia tentar pegar essa arma aqui Eu apertei sem querer, querendo O botão aqui do Trigger, né? Mas... Temos a injeção pra curar o Jorge O problema é que ele tacou o toco Ai, mano Ô, Jorge, você quer ajudar a gente nos testes também? Vamos lá, ó Mas acho que você pode sair dessa posição Ah, cara Vocês estão muito frágeis O que aconteceu enquanto estava fora? Vamos lá Porque não temos muito tempo Coloquei ele pra ficar de pé o que acontece Galera, tem bastante coisa nova aqui, mano Eu vou tentar mostrar a maior parte deles Mas um deles é esse projetor de partículas Isso aqui é interessante pra... Eu acho que é mais pra mim que grava Porque, ó Eu consigo colocar aqui, por exemplo, ó Deixa eu ativar ele primeiro Ó lá, ó, sai fumaça Eu consigo, inclusive, deixar ele invisível Então, tipo assim, ó Fica o negócio saindo fumaça Estão vendo aqui, ó? Então dá pra gente colocar, por exemplo, a eletricidade Ah, mano, eu pensava que, tipo Ele ficava elétrico Não fica Não tem que fazer nada com você, tá? Vou habilitar o fogo Olha lá, ó Não pega fogo, tá vendo? Nossa, que da hora, cara Eu acho que eu tô Para! Interessante, da hora, da hora Isso aqui eu vou tentar fazer algumas coisas legais aí nos próximos vídeos, hein? Outra coisa interessantíssima que tem aqui, ó, Jorge Deixa eu colocar no meio de vocês É esse pequeno martelo, ó Ele é bem pequeno mesmo Vou testar Cara, eu pensava que ele era mais potente Aparentemente é potente, sim Cara, ele habilita aqui, mano Tipo, eu não sei Não, não tem nada aqui pra habilitar Mano, acabamos com o bar, velho Isso aqui não é alpinha, não, né? Não lembro, velho É, o martelo é realmente forte Bem interessante Vamos colocar nosso querido amigo Jorge de volta Ô, Jorge, você... O que é isso aqui? Nossa, cara, não tá dando esse negócio aqui não, velho Simplesmente Galera, não tá dando não, cara Não tá dando não Parece que os bichos ficaram mais fracos aqui Que que é isso aqui que tá... Simplesmente é... Quando eu tô muito doido Eu não me controlo Foi muita maqui... Ai! Aproveitando que eu vi aquela arma O que acontece é que a gente tem uma nova arma aqui também Que é a Magna Se ela é forte, não sei Vamos colocar o nosso amigo Giorgio Fazer o seguinte, ó Pra ficar interessante A gente pode colocar os dois bem pertinho Um do outro assim Isso Giorgio, né... Giorgio, não olhe pra trás Vamos ver o negócio Aliás, galera, vocês viram aqui, ó Esse negócio aqui, ó É o cérebro, velho É outra novidade que ia ter também Deixa eu fazer o seguinte, ó Vamos colocar o Giorgio aqui, ó E vamos fazer o seguinte, vamos ver Nossa, mano, como que o cérebro dele voltou ali Ah, agora sim, ó Aqui, ó, aqui, ó Vocês tão vendo? Interessante, muito interessante Aliás, nossa, vamos lá O legal é que Reconstrói o cérebro, velho Essa injeção aqui é poderosa Olha lá Beleza, vamos tirar o freeze aqui Porque Isso é algum exercício diferenciado, Giorgio Beleza, voltamos aqui Minha nossa, Giorgio Tô tentando acertar o pé dele aqui Beleza É uma arma bem interessante Mano, tem alguma coisa que tá balançando aqui ainda, cara Eu não acredito Tem uma perna aqui Era uma perna, galera Me perdoem aí, tá? Desculpem o cenário Tá um pouco sangrento Mas acontece Ainda na seção das armas, galera A gente tem uma bazuca, cara Uma bazuca Exatamente, uma bazuca Só que bazuca eu acho que a gente tem que pegar e atirar de longe Minha nossa, eu vou dar uma limpada desse lado do mapa aqui Porque, né? Vou fazer o seguinte, ó Deixa eu pegar e parar ela Aqui Não, não, não E aí a gente vai atirar e eu vou pausar pra gente ver Ó, vamos lá Pausado Atirei Minha nossa, mano A câmera não entra Já dá pra dar um follow aqui Nossa, velho Que da hora Olha o projétil aqui Pô, será que dá pra gente pegar e fazer? Porque a gente põe uma bala gigante, velho Tem um... Nossa, velho Peraí, peraí, peraí Uma ideia bem idiota, velho Eu tenho com certeza que não vai funcionar Mas é se eu colocar uma pilha, né? Porque dá pra gente fortificar várias coisas Não faz sentido nenhum o que eu tô pensando, não Mas vocês sabem que eu não faço nada com sentido aqui no canal Ó, deu pra prender Isso já é um bom sinal já Minha nossa, né? Não, não deu pra prender coisa nenhuma, não, velho Ela ficou parada aqui no céu Mas vamos ver, ó Aparentemente Eu parei Mano, eu parei exatamente na hora que o Giorgio explodiu O Giorgio, ele tava... Nossa, eu apertei o botão do poder aqui Calma aí Tô fazendo cagado o negócio aqui, hein, galera Mano, cadê a nossa injeção? Pode cair normal, vai Isso, garoto Ô, Giorgio Você viu que o Giorgio protegeu a sua vida Agora é a sua vez E como é a sua vez Vou fazer uma coisa mais legal ainda Deixa eu pausar É só uma quantidade um pouquinho maior de tiros Não sei se na hora que eu pegar e despausar Se vai explodir aqui Ou se vai simplesmente Vários projetos lá pra cima do Giorgio O que vocês acham? Deixa aí nos comentários Vamos pegar e ver Vou pegar e despausar a minha nota Mano, olha isso aqui Isso aqui saiu Cara! Mano! Mano, desintegrou Tem pedaço de sangue pra tudo quanto ela... Tem uma cabeça aqui Será que é a do Giorgio? É a cabeça do Giorgio, velho Mano! O negócio foi tão brutal Que pegou e mandou os pedaços pra tudo quanto é lado Chora não, Giorgio Tô aqui pra... Vai descer Galera, eu só vou fazer mais um teste E se a gente colocar o Giorgio Em vários parentes de outras dimensões Galera, a bazuca ela tá simplesmente quase sumindo ali Por causa da luz do tiro Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom Então vamo lá, hein? Um, dois, três e... Olha o efeito, mano O efeito tá sensacional isso aqui Eu não acredito que eu peguei e despausei na hora errada ali Ô, louco, velho Só acertou os primeiros aqui Tudo bem que desintegrou eles Desintegrou, mas... Uma coisa que eu vi lá Que também não testei Na verdade são duas coisas A gente tem ações ao levar tiro Parece que acontece alguma coisa Quando eles... Diferente do que acontecia antes Ficou confuso? Ficou? Nem eu entendi direito Mas vamo lá, deixa eu ver se agora vai, hein? Vamo lá, vamo pegadão Acho que não mudou muita coisa não Ele continua, né? Me descontorcendo ali Mas eu acho que só ele já fazia já Vamo pegar e dar um tiro um pouco mais perto Nossa, velho, coitado do Jorge Tô sendo desmembrado nesse... Nesse vídeo Outra coisa Fala que com esses muros aqui, ó A gente tinha antes Lança chamas Pegar ele aqui Isso na verdade Nunca tinha testado Mas deixa eu testar com o Jorge, é claro, né? Vamo colocar o Jorge aqui Bem pertinho aqui, ó Porque fala que o muro agora vai proteger ele do fogo Será, Jorge? Você confia? Ué, pera que funciona mesmo? E se você vier um pouquinho mais perto só? Tipo... Protegeu tanto, né? Nesse caso a gente pode pegar e fazer assim mesmo Agora a gente pode testar a outra coisa aqui Que é o extintor É, Jorge, eu tô querendo te ajudar Mas você tá vendo que a atualização não deixa, né? Chato pra caralho Tá, vamo ajudar ele aqui Tá inteirinho Um pouco frito, mas inteiro E outra coisa, galera Esse aqui eu achei muito da hora Eu não testei também Vamo ver se vai funcionar, cara Vamo colocar o Jorge aqui Vamo colocar essa faquinha Agora, Jorge Eu vou colocar esse... Jorge um tanto quanto diferente aqui Com esse olho pequeno aí Eu não sei o que ele andou fazendo É uma cocaína pura Vamo lá Eu vou ter que fazer de outra forma mesmo, galera Pera aí Esse Jorge aqui não tá me servindo muito bem, não Solta essa faca Inclusive, pelo seu mau trabalho Por você não prestar um serviço decente Aí eu vou fazer o seguinte, ó Ó, cês tão vendo que tipo assim Eu coloquei e não tá saindo sangue Tipo, só tá machucado A ideia é quando eu tirar a faca Se esse filho da mãe deixar Ah, agora sim, ó Agora tá saindo sangue Só que eu acho que vai ficar meio ruim de testar ali Ó Vamo ver aqui, ó Ó, a faca tá enfiada Na hora que eu tirar tem que começar a sair sangue Caraca, mano Funciona mesmo Funciona Só que parece que essa faca não tá entrando direito, né, cara? Tá meio estranho esse negócio E, galera, pra finalizar Tem isso aqui, ó Esse cinto mecânico aqui Que, na verdade, eu não sei muito bem como usar Eu acho que isso aí vai ser interessante Pra fazer outros ifens Fazer tipo robô Que nem os caras faziam Fazer um carro Eu não sei Vamos pegar a roda Que, aliás, essa roda aqui é nova também Então, ó Vamos colocar essa roda aqui É isso que eu tô falando Dá pros caras montarem, ó A gente coloca ela aqui, ó Ó lá Prendeu Tá vendo? Aí o que a gente faz? Vamos ativar Ó lá, ó, tá vendo? Aí você consegue pegar aí e rotacionar Só que essa velocidade aí tá vindo pra cá, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui Jorge, fica aí rapidinho Como tá devagar Vamos fazer o seguinte Vamos aumentar a velocidade Tá 20 Eu acho que um número interessante seria Eu acho que assim Tá legal E aí a gente vai colocar câmera lenta Não, não vou colocar aí câmera lenta Porque aí perde o sentido, né? Nossa, eu achava que ia ser mais emocionante o negócio aqui Não é Ah, agora sim, ó Pera aí Se a gente colocar a roda Aqui É Cara, da hora, hein? Mas tipo, não acaba nunca, né? Essa correia Tá nem finita A gente nem viu o resto do mapa, mano Aliás, se vocês quiserem no próximo vídeo Darem sugestão do que a gente pode fazer nesse mapa Deixem aí nos comentários Como sempre E pra finalizar esse vídeo Vamos fazer um negócio bem legal aqui Duas horas depois Galera, eu não sei porque que o Jorge Tá de boca aberta Inclusive tem Umas luzes Meio diferentes Aqui em volta dele Tchau Tchau